Beleza! Pode começar, Verônica. Vontade. Vamos lá. Mensagem número 38, Salvar-se. Palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, na sua primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgure de imediato entre os anjos do céu. Assinaremos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados, a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores. Os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu como as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, nosso amigo de todas as horas, aqui estamos nesse grupo reunidos em seu nome para podermos adentrar as informações do apóstolo Paulo, que já há muitos séculos trazia a luz para a humanidade. que possamos nós compreender essa luminosidade, que aos pés do Cristo transforma, edifica, salva e educa. Que possamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para o nosso comportamento, todas essas informações, essas diretrizes, que esse amigo trouxe e que se dedicou para que, no futuro, pudéssemos estar aqui como estamos hoje, estudando, aprendendo, refletindo e, principalmente, nos modificando. Agradecemos pela oportunidade bendita da reencarnação e do contato com a doutrina espírita que nos consola a cada dia. E rogamos que o seu amparo se faça presente entre todos nós, aqui, presentes, e aqueles companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje. Que Maria Santíssima continue a nos abençoar, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Verônica. Boa noite para todos que chegaram agora. Estamos aí no dia 5 de junho de 2024. Quase finalizando, a gente pode dizer assim, né? A Carta aos Romanos. Estamos no nosso 38º estudo. Então, tivemos aí, ó, algum deverzinho de casa aí, muito bom. E a gente, nós estamos aqui no versículo 3. Confere. Do capítulo 16. E esse do versículo 3 até o versículo 16, ele vai colocar assim, vai nominar várias pessoas, né? Deixa eu até abrir aqui as minhas anotações, isso. Então, assim, ele vai enviar muitas saudações para pessoas que ele conhece e que estão em Roma. A grande maioria delas não é mencionada em outros textos do Novo Testamento. E quem fez uma procura aí no Paulo Estevam também, que a grande maioria também não aparece em Paulo Estevam. Ela não está por trás daquilo ali. E as pessoas são lindas, né? Aí, quem quer ter filho aí, está cheio de nome bacana para você dar aí, ó. Sugeri aí, ó. Aristóbulo, Estaques, Urbano, Trifena, Trifosa, aí. Cheio de nome bonito, né? A gente sabe aí, no versículo 3, né? Ele está saudando Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo, que para salvar minha vida expuseram a cabeça, não somente eles devido gratidão, mas também todas as igrejas da gentilidade. Saudarem também a igreja que se reúne em sua casa. Áquila e Prisca, né? Eles foram grandes obreiros do Paulo também, né? E aonde que Paulo conheceu a Áquila e Prisca, gente? Perguntinha. No deserto, quando ele foi e retirou. No deserto? Deserto tem nome. Qual que é o deserto? Ah, pronto. Valendo nota. Noásis de Dan. Noásis de Dan. Isso. Não, Luiz, espera aí. Noásis de Dan. Está lá no capítulo 2, da segunda parte, quando ele se retira, né? Sendo que eles se retiraram para o oásis de Dan porque estava havendo uma perseguição ao cristianismo. Uma perseguição aos seguidores do Cristo, né? E depois de muito tempo... Mineraram o Gonçalva, né? Exatamente. A demonia das demonias. É, exatamente. E aí, depois de muito tempo, é que ele veio falar que ele foi o percursor da perseguição. Ele que desencadeou aquilo tudo. E eu acho que os pais deles, alguém da família do casal também tinha morrido por causa disso aí. E os dois, muito bonito, né? O casal perdoa ele, convive com ele, né? E se tornou um casal muito amigo deles. Inclusive, eles fundaram igrejas. Igrejas que muitas vezes ficaram em suas casas. Mas, eles também eram perseguidos. Teve um episódio... Eu não me lembro em qual cidade foi. Não me lembro em qual cidade foi agora. Mas que o povo se revoltou com eles e quebraram todo o comércio que os dois tinham. Inclusive, Paulo fica com muito pesar falando, falando assim, poxa, mas isso aí deveria ter acontecido comigo, não com eles, né? Então, assim, esse casal, né? Paulo fez uma grande amizade e eles realmente se colocaram como como obreiros do Cristo, né? Sem dúvida nenhuma. Um casal muito, muito importante aí no cristianismo primitivo. E o restante aí do versículo 5, né? Até o 16. Eu não vou nem ler isso tudo aqui, né, gente? Porque, assim, é só saudação. Então, assim... Pode falar. Pode falar. Desculpa, se interromper. Essa Maria que tem aí, ela pode ser Maria Marcos? Mãe do Marcos? Aonde você está vendo? Ah, o versículo 6. Parece a saudação. Ô, Joelma, tem tanta Maria naquela época. Pois é. E a Maria, mãe de Marcos, ela não estava em Roma. Hum. Entendeu? Assim, devia ser alguém bem próximo de Paulo, porque ele não coloca o sobrenome, ele não coloca outro nome. Maria, mãe de Jesus, não. Isso aí eu tenho certeza que é. E que não é. Mas, assim... Foi alguma coisa no Paulo Estevam que eu fiquei na dúvida. Se eu achei que pudesse ser. Não sei. Assim, eu também, a gente está fazendo uma inferência. Vou botar uma interrogação aqui. É, é. Pode botar uma interrogação com exclamação. Ok. Então, aí, a gente vai ter os nomes, né? Epeneto, não tem no Paulo Estevam. Maria fica aí a dúvida. Qual que é o outro nome aqui? Andrônico e Júnior. Andrônico aparece no Paulo Estevam. Tá? Ele era companheiro de Saulo. Companheiro de Saulo, na época que ele era Saulo. Lá atrás. Tá? Lá atrás. Então, eles conversavam sobre... Sobre a perseguição que eles iam fazer com Estevam. Tá? Mas, não tem notícia se ele se converteu. Inclusive, não tem no ato dos apóstolos. Fica aí, também, uma exclamação com ponto de interrogação. Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Tá? Júnior não tem. Ampliato não tem. Urbano também não tem. Não tem mais nenhuma. Daí pra frente, assim... Eustáquio tem. Eustáquio? Eustáquio tem. Aonde? O olheiro que deu trabalho a Barnabé. Eustáquios? Eustáquio. Ah, tá. Você pesquisou eustáquio. Ué, peraí. Eustáquio? Eustáquios, então? Aqui é eustáquios. Ah, então... Eustáquios. Eustáquios. É, verdade. É a nossa. Eustáquios. É uma letrinha da BJ. É. Dá uma enganada aqui. Eustáquios. Verdade. Eustáquios. Então, assim, Daí pra frente não tem mais nada. Tá? Então, aí no versículo 16, só pra gente finalizar, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo o santo. Todas as igrejas de Cristo voem saúdo, né? Então, todos se sintam osculados, abraçados por Paulo e todas as outras igrejas. De nome aí, ok? Então, tranquilo, beleza? Vamos pro versículo 17 e 18 aqui, ó. Que aí, ele vai fazer, assim, uma última advertência, né? Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-vos, evitai-vos, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras melifluas e lisonjeiras seduzem os corações simples. Vossa obediência tornou-se conhecida de todos e sois pra mim motivo de alegria. Mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal, pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Bem, então nós temos aí uma última advertência aos romanos. Provavelmente, provavelmente, Paulo está advertindo a igreja seria os judaizantes. Aqueles que ainda querem trazer uma intriga para dentro da igreja. Seria um outro grupo. Um outro grupo que quer... A gente sempre vai encontrar isso, né, gente? A gente sempre vai encontrar um grupo que quer destruir, que quer acabar com outro grupo que está em cima, que está, às vezes, liderando. Fazer eles não fazem, não. mas criticar eles são mestres. Apontar a dedo eles são mestres. Então, Paulo está fazendo essa advertência. De qualquer forma, ele está falando de fazer o quê? Um precaver contra os falsos cristãos. Ou, então, aqueles que perventiam a mensagem. Olha que perigo. Então, Paulo, inclusive, está falando aqui no verso 18 servir o próprio ventre. Essa expressão do Paulo foi ótima. Servir o próprio ventre. Ou seja, eles servem eles mesmos. É o que a gente fala olhando para o próprio umbigo. Olhando para o próprio umbigo. A gente já pode mudar agora. Servir o próprio ventre. Deixa a pessoa que ouvir entender o que é isso aí. Olhando para o próprio umbigo. Boa, Verônica. Isso aí. Ou seja, ele estava com interesse pessoal. Interesse pessoal. Então, o que Paulo está falando? Paulo está pedindo que eles têm o discernimento. Que eles saibam discernir. Olha, esse aqui, esse pessoal aqui não está legal não. Olha, esse aqui está criando confusão. Tanto é que ele coloca aí dissensões. O que é dissensão? É falta de concordância. É divergência. É desunião. Partido. Tudo isso aí. Então, cuidado com essas dissensões. escândalos. Porque assim, se você for olhar hoje, atualmente, o movimento espírita está sofrendo isso. Ele sofre esses embates aqui de todos os lados. A gente hoje tem partidos, tem o espiritismo sem Kardec, o espiritismo com religião A, B e C e faz uma misturada só. Então, isso que Paulo está falando de dissensão, de coisas aqui, isso está acontecendo com o movimento espírita. E aí, bacana que ele fala, palavras melífolas e lisonjeiras. Melífalo é adjetivo que flui ou verte como mel. Muito doce, de natureza agradável, suave, harmoniosa, mas que tem que ter cuidado. o próprio Jesus já colocou guardaivos dos falsos profetas. São lobos em peles de ovelhas. Então, Paulo aqui está fazendo uma outra corroboração em cima do que Cristo já tinha advertido e que estava acontecendo naquele momento com a igreja de Roma. E o que acontece hoje com a gente também. É interessante que ele fala aqui que essas palavras melífolas e lisonjeiras seduzem os corações simples. Isso. São palavras falsas que não atingem o coração daquele que realmente tem uma conexão com o divino ou com o espiritual. Sim. E aí, Marília, você observa que essas pessoas com o dom da palavra que se portam muito bem ou como que elas arrastam multidões. Arrastam-se simples. Elas convencem. A gente vê o papel do Hitler. Como que ele converteu toda uma nação para uma guerra. Através do poder da palavra. Era um dom dele? Era um dom dele. Mas você vê como que essas pessoas têm uma proeminência sobre as outras. É um dom. É um dom, né? Inclusive, ele não falava que era guerra. Ele falava que eram os outros países que queriam invadir. Ele era só se defendendo. Então, deturpava até aquilo ali para que eles pudessem acreditar nele. Não, deturpava tudo, né? Ele deturpava tudo para dar razão para ele, né? Ele tinha um objetivo. Então, para aquele objetivo, ele podia fazer de tudo. Inclusive, mentir. e nesse versículo aí também, essa palavra simples, eu acho que também poderia ser substituída por inocentes. Inocentes, sim. Mas inocentes do não conhecimento. É. E aí fica fácil também de ser enganado ou manipulado. Por isso que Paulo está falando, vocês têm que ter discernimento. E para ter discernimento, você tem que ter conhecimento. E para ter conhecimento, você tem que estudar. Você tem que saber. Porque, assim, se você não estuda, você é levado pelo alguém. Ah, eu vou comprar um carro. Eu não entendo nada de carro. Vou trocar o carro. Eu não entendo nada de carro. Eu tenho que ter ao meu lado alguém que tenha o estudo daquilo ali. Que tenha o conhecimento, que tenha o discernimento daquilo ali. Senão, eu posso ser enganado. Então, para você ter esse discernimento, você tem que se basear tudo no seu estudo. Naquilo que você sabe. Para você tentar discernir, isso é bom, isso é mal. Isso aqui é do bem, isso aqui está errado. É a base disso aqui. E essas pessoas simples, igual a gente está falando aqui do poder de discurso, elas são levadas, muitas vezes, a fazer aquilo que não deveria por simplesmente ter convencida do que aquilo ali é bom. Ela foi convencida daquilo ali. Não tira a responsabilidade delas, mas também existe uma responsabilidade maior em cima disso aí. Então, o versículo 19, ele me fala assim, a vossa obediência tornou-se conhecida de todos. Ou seja, vocês têm discernimento. Vocês têm discernimento. Jesus também falou, né, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. isso tudo, gente, é a base no discernimento. Por que Jesus falou que eu vou enviar as ovelhas no meio dos lobos? Porque os lobos não vão comer as ovelhas. Porque as ovelhas têm discernimento. Você tem conhecimento, você não vai ser levado a ser como o lobo. Então, aqueles que são os líderes ali, eles estão fazendo isso aí. eles têm que ter discernimento. Eles têm que ter isso aí. E no versículo 20, ele vai colocar aqui pois o Deus da paz não tardará em esmagar a Satanás. Gente, Satanás aqui é o opositor, tá? É o opositor. É aquele que está contra. É aquele que quer a gente para baixo. Aqui é o opositor. Qualquer dúvida de Satanás, de Lúcifer, leiam o céu e o inferno. Os primeiros capítulos lá vai estar lá o inferno conforme a doutrina. Inferno conforme a religião. Então, está tudo explicado. Kardec, os espíritos colocam tudo lá. Então, aqui, o Satanás é o opositor. Inclusive, existe uma mensagem de Emmanuel para o versículo 20 que se chama esmagamento do mal. E é uma mensagem, não sei se vocês leram. A Jane hoje não está aqui porque ela gosta de falar do Emmanuel. Mas, é uma excelente mensagem porque o Emmanuel vem falar nessa mensagem que muitas vezes a gente quer a trégua do bem e do mal. A gente recorre a auxílios para que esse auxílio venha interferir. mas a gente mesmo não faz nada para poder interferir. Então, Emmanuel coloca aqui assim, Satanás representando o poder do mal na vida humana será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina, o triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem quando a criatura pela própria dedicação ao trabalho iluminativo se entregar ao pai. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Colocou aqui no chat, eu esqueci de falar, é o Pão Nosso capítulo 27. Tá? É o capítulo 27. Então, o Emmanuel vem colocar quando a criatura pela própria dedicação. Então, não basta você solicitar ajuda, não basta você pedir alguém para interferir, eu tenho que fazer minha dedicação, eu tenho que fazer o meu papel. Não é uma coisa divina, vem ali, dá um toquinho, sumiu, Satanás foi embora, acabou e pronto. Não, não é isso não. Tá? Continuemos, beleza? O versículo 21 vem saudar quem, gente? Timóteo. Meu colaborador e também Lúcio, Jazão e Sosípatro, meus parentes, eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor, saúdo-vos, Gaio, que hospeda a mim e a toda igreja. Sauda-vos, Erastro, administrador da cidade e o irmão quarto. Bacana isso aqui, né? O sírio. Deu comunicação simultânea agora. Desculpa para todo mundo, porque eu fui entregar o John John para o meu filho, que ele chegou aqui no Diviar. O que você falou aqui dessa parte de esmagar Satanás debaixo dos vossos pés? É, tem uma mensagem de irmão. Qual que é o sentido espiritual? O Satanás é o opositor. Ah, é o opositor, é o espírito opositor, o espírito contraditório. Tá, desculpa, viu, gente? Obrigada. O Cisne, quando ele vai falar aqui, né, no 22, o texto que escrevia essa carta, e realmente tem na história um texto de icônio que era um copista. É mesmo? Eu achei esse dado interessante. Não posso dizer que seja o mesmo, o nome podia ter sido uma coincidência, né? Mas olha só, é Tess, Tess, Tess de icônio, não sei se era a cidade, né? Porque de repente essa mania também colocaram, é Paulo de Tarso, o nome da cidade como sobrenome, e ele era um copista, trabalhava de fazer cópias, porque naquela época eram poucos os alfabetizados. Então os que eram alfabetizados se davam a esse trabalho de serem copistas, escreverem cartas ou reproduzir cartas para a gente divulgar. E aí eu encontrei isso lá, porque estudando sobre isso existe uma polêmica, se foi ou não foi Paulo que escreveu. E no meio dessa polêmica tinha um nome desse, desse Tess, alegando que estava aqui nesse versículo ele mesmo, dizendo que escreveu a carta, e existe o cara que é um copista. Viu só? E Paulo escreveu essa carta aqui em Corinto. Essa carta foi escrita em Corinto. Essa carta aqui ela foi escrita primeiro que a carta que a gente vai estudar agora, aos Coríntios. Essa carta, na verdade a primeira carta foi aos Tessalonicenses. Existe até uma ordem aí, mais para frente eu passo até essa ordem para vocês aí. Mas essa carta aqui foi escrita em Corinto. E o Timóteo, né gente, o Timóteo é o filho espiritual de Paulo, né? Ele vai aparecer lá no capítulo 4 da segunda parte e quando Paulo conhece ele, ele tem 13 anos de idade. Uma criança, gente, 13 anos de idade. Uma criança. Eu até peguei aqui um trecho um trecho, né, que Paulo fala assim, tal como em Neapaphos estabeleceram um casebre muito humilde à sede das atividades de informação e de auxílio. Em lugar de João Marcos era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os mistérios. Olha só, o João Marcos também era um jovem, apesar que era mais, um pouquinho mais velho que o Timóteo. Mas observa como que o Timóteo ele já estava predestinado àquela missão ali de ajudar, né. Muito bacana. A gente vai falar mais do Timóteo um pouquinho mais pra frente. Outro nome aqui muito importante é o Gaio. E o Gaio ele está no capítulo 4 da segunda parte também. Ele que socorre Paulo no apedrejamento em Listra. Se lembra que Paulo desmaiou lá e ele chegou gente, o homem está morto aqui, pode parar. Ah, pode deixar que eu vou jogar ele lá no lixão lá, pode deixar. E ele pega o Paulo, o corpo do Paulo coloca lá, salva o Paulo, avisa, ele manda, não me lembro se era Lucas. Tinha um outro com ele, avisa lá que eu vou levar ele para lá, encontra comigo lá e para a gente entregar o Paulo. Então, Gaio, ajuda lá, tá? Outro nome aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, gente, a gente chegando aqui no final, na doxologia, alguém foi pesquisar o que é uma doxologia? Aqui da BJ? Ordem de louvor e glória frequente na testemunha. O outro quer falar também, viu? Ele pesquisou. Deus tem que ir. É isso aí. É uma forma litúrgica, né? Canções católicas. Então, assim, é uma finalização para ele aqui. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de ministério, envolvido em silêncio desde os séculos eternos, agora, porém, manifestado e pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para levá-las à obediência da fé a Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Finaliza aqui. Quando ele fala segundo o meu evangelho, é o que ele está fazendo para os gentios. Conforme ele está fazendo com os gentios aqui. revelação do mistério, ou seja, ele está revelando tudo aquilo que fica escondido, tudo aquilo que, vamos dizer assim, que é mistério, que é fabuloso, ele está revelando isso tudo. Ele vem falar também que pelos escritos proféticos, ou seja, ele está confirmando realmente Jesus Cristo como o Messias, toda a missão, tudo aqui. Inclusive, os escritos proféticos ele utilizou várias vezes na carta. E vai utilizar muito, continua utilizando muito, Isaías, Jeremias, Deuteronômio, muito bom, muito bom isso aqui. O Sidney, será que esse erastro é o que é citado depois? O que você está falando que é citado? Hein? Ah, não, peraí, o outro é erastro, né? E esse é erastro. erastro. É, esse aqui é erastro. É. Mas, pode ser o mesmo. É, ele do, que na codificação, né? Sim. É citado muito, será que é o mesmo? Eu, acredito que é o mesmo. Por que eu acredito que é o mesmo? Porque, numa das mensagens que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o erastro assina como discípulo de São Paulo. Não. Agora, eu anotei, está no meio aqui da minha papelada aqui. Eu até li essa mensagem outra, mas, não gravei não. Eu acredito que seja o mesmo. Que seja, olha como as coisas fazem conexão, gente. Olha como que é a falange de Paulo. Fechamos, então, cartas romanos? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tranquilo? 38, 38 estudos dos romanos? Dos romanos? Está aí, finalizando. Quem viveu, viu. Alguém quer falar das cartas aos romanos? Alguém quer falar de alguma coisa? Algum pronunciamento? eu achei aqui na internet um quadro, uma pintura de São Erasco. Mas nessa pintura tem Erasco, Olimpas, Rodião, Sosipato, Quarto e Tércio. Olha eu. O quarto e o Tércio. A turma toda. E o Tércio, que eu pesquisei, também, provavelmente, ele devia ser o terceiro filho, por causa do Tércio, de terceiro. Tinha muito isso. E tem o quarto. E o quarto. E tem o quarto. Como tinha o maior e o menor. É. E aí vai. Então você tem o terceiro, o quarto, e por aí vai. É. Fechado, gente? Podemos adentrar na primeira epístola aos coríntios? Só mais um. Pode falar. Erasco, discípulo de Paulo, foi médico, filósofo e teólogo alemão. Professor, professor medicina e campo de teologia e combateu o poder temporal da igreja. Então tá falando, Erasco, discípulo de Paulo. Discípulo de Paulo. Esse discípulo de Paulo, ele pode estar se referindo lá atrás. Pois é. É. De qualquer maneira, era alguém bem próximo? Exatamente. Era alguém do ciclo de amizade. Era alguém do círculo de amizade aí. E é tão bacana, né, gente, que a gente vê aqui vários nomes que a gente viu aqui no capítulo 16 e nomes que não estão no Paulo Estevam, mas que Paulo faz uma saudação pra eles. Então, assim, eles tiveram uma importância muito grande. Acredito eu. Você observa, assim, como que Emmanuel construiu o Paulo Estevam, assim, e ainda deixou muita coisa de fora. Ainda deixou, assim, não que ele quisesse focar nesse fulano. Ele queria focar em Paulo de Tarso. Ele queria focar na redenção. Tanto é que o livro é dividido em duas partes. A primeira é Saulo, a segunda é Paulo. Ele quis fazer isso aí. Então, assim, você vê, assim, quantas pessoas, quantas centenas, milhares de pessoas Paulo conseguiu converter. Paulo conseguiu tocá-las. Em verdade, essa é a mensagem de Paulo. Paulo queria isso aí. Paulo não estava querendo fazer proselitismo. Paulo não queria encher a igreja. Não queria... Não. Paulo queria fazer as pessoas ser convertidas, olharem pra Cristo e falar assim, esse é meu guia. E muitos foram multiplicadores. Isso! E saiu, assim, multiplicando. Multiplicando. A gente vê, a gente falou de Aquila e Prisca no início. Foram grandes multiplicadores. Depois você pega Barnabé, Silas, Lucas, todo mundo onde ia, gente, eles iam falar de Cristo. Eles não tinham esse dom de falar. Mas eles colocavam-se à disposição, eles tomavam conta, eles faziam dentro... Tanto é que Paulo fundava a igreja, saia, quem tomava conta daquela igreja era uma outra pessoa. A pessoa da casa que estava ali virava multiplicadora, gente. um multiplicador. É fantástico isso. Se você pensar, há dois mil anos atrás, sem muita informação, uma carta de Paulo demorava três meses, dois meses para chegar em um destino. Você imagina a pessoa, um emissário saia de Jerusalém. Onde que Paulo está? Você tem que encontrar Paulo, você tem que levar essa carta para Paulo. E aí o homem saia procurando em todas as cidades. diz que Paulo, você viu Paulo por aqui? Paulo é um magrinho que falava do Cristo e tal, um senhorzinho. Não, ele foi para Icônio. Não, ele foi para Listra até ele achar. Gente, isso aí é uma baita de uma obra. Que isso? É por isso que existe o cristianismo antes e depois de Paulo. É por isso que os judeus mais ortodoxos, mais fanáticos, eles não são contra Jesus, eles são contra Paulo. Porque foi Paulo que adotou o Cristo e levou o conceito judaico todo para o mundo de gentios. Eles têm a visão de que se tivesse ficado em Jerusalém, talvez, com o tempo, eles aceitariam o Jesus como um profeta, não como Messias. Como um profeta. Mas quando Paulo pegou e saiu de Jerusalém e começou a levar todo mundo, eles são contra Paulo. A briga deles é com Paulo. É com Paulo. Fechamos? Mais alguém? Ângela, você que gostaria de falar? Não, tudo tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu só achei aqui que o Erasto e o Erastro é o mesmo porque fala trabalhou na administração pública da cidade. E aqui falou administrador da cidade. Então, de fato, é o mesmo. É uma biografia que é do Caimbar falando sobre ele. Eu também acho que é o mesmo. Então, e fala que depois trabalhou tornar codificação e tudo mais. Então, é o mesmo. Isso aí. Muito bom. Muito bom a gente fazer essas conexões. E a doutrina espírita nos proporciona isso. É muito bonito. vamos lá. Primeira epístola aos coríntios. O que a gente vai encontrar aqui? Deixa eu pegar. Você vai começar ou vai fazer uma introdução? Não, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Mas a gente já deve começar. O objetivo nosso é assim. A gente acabou uma carta, a gente faz uma recapitulação. Mas como a gente fez uma recapitulação, tem... Isso. E aí, senão, a gente vai ficar muito repetitivo. Então, eu faço uma introdução aqui da cidade para a gente colocar no contexto até para poder ficar gravado depois se alguém quiser assistir. E aí, a gente já entra também no versículo 1. Já vai tocando. Vamos lá, então, gente. Corinto. O que era Corinto na época? Corinto era uma das quatro cidades mais importantes de Roma. Junto com Corinto, tinha Roma, tinha Éfeso e tinha Antioquia da Síria. Então, Corinto era muito rica. Era muito rica. Ela era uma potência de comércio. Inclusive, ela fazia o comércio entre o Ocidente e o Oriente, entre o mundo Mediterrâneo. E ali passava um grande corredor de mercadoria. Então, ela era muito rica. Ela tinha uma posição geográfica, estratégica, muito boa, o que possibilitou todo esse crescimento de Corinto. Então, assim, ela era uma cidade antiga. Então, assim, tinha sido posse dos gregos, depois dos romanos e depois voltou para os gregos de novo. O fato é o seguinte, o que a gente tem que colocar de importante da característica de Corinto para a carta? Como ela era uma cidade muito grande, então, ela tinha os problemas de todas as cidades grandes. Ou seja, ela era muito arrogante, as pessoas ali, os viventes ali, os cidadãos ali, eram muito arrogantes, tá? Intelectualmente, eles se achavam o máximo, tá? Materialmente, era uma cidade muito próspera, é rica, é uma cidade rica, tá? Então, sim, donos de comércio, donos de tapeçaria, donos de joalherias, donos que, eles eram riquíssimos, riquíssimos. e tinham uma situação que também é inerente às cidades grandes, é que ela era moralmente corrupta. A corrupção crescia muito ali e era uma das maiores práticas de negócio ali, é corrupta. E aí, ali também, como era uma cidade romana, então, a gente tinha altares de deuses como Poseidon, como Hermes, Zeus, aqueles de todos deuses. E tinha uma característica, por quê? Porque existia um templo de Afrodite. E esse templo de Afrodite tinham seis mil sacerdotisas. Isso era como se fosse uma prostituição legal, porque todas essas seis mil sacerdotisas eram prostitutas do templo. As práticas de adoração a Afrodite levavam a essas práticas sexuais. Então, é só para a gente poder ver o contexto que está Corinto e como que Paulo vai se situar com a sua igreja ali dentro. É importante a gente ter isso aqui fixado. Quando a gente falar de Corinto, quando a gente chegar, quando Paulo está chamando a situação de um incesto, porque Paulo vai falar isso nessa carta, Paulo vai falar da prática sexual, aí você vai lembrar, não, moralmente corrupta, tinha uma quantidade imensa de prostíbulos além do templo de Afrodite. E aí a gente vai ver, Paulo não está falando uma coisa que, nossa, não, para eles era uma prática normal, a prostituição. Para eles era normal, por isso estou falando, ela era moralmente corrupta, moralmente. Ela sofria corrupção material, mas tinha a corrupção moral também. Então, o Paulo vai orientar a todos, vamos falar assim, os crentes, a todos aqueles cristãos que estão ali a fugir, a ter discernimento como a gente falou aqui, de toda essa prática promíscua, de toda essa idolatria, de toda essa exacerbação sexual. Então, ele vai colocar essa posição em vários momentos na carta aqui. Em vários momentos. Um outro item interessante, aonde está Corinto em Paulo Estevam? Vocês chegaram a pesquisar, fazer uma pesquisa do Corinto em Paulo Estevam? Gente, Corinto em Paulo Estevam, aparece na primeira frase do livro. Primeira frase do livro já tem Corinto. E quem que morava em Corinto? Olha, eu não vou responder essa não. Quem que morava em Corinto, gente? Abigail? Abigail, gente, Abigail, Gesiel, qual que é o nome do pai deles agora? Qual que é o nome do pai deles? Me fugiu o nome do pai deles. Não, esqueci. Qual que é, Verônica, o nome do pai deles aqui? Deixa eu pegar nas minhas anotações. Tô lembrando, meu irmão. Gente, fugiu o nome do pai dele. Tá. Ok, daqui a pouco a gente lembra, né? Mas, assim, Corinto, ele vai aparecer mesmo lá na segunda parte. Aliás, uma coisa interessante para vocês anotarem, porque um outro nome, uma outra expressão, se a gente pode falar assim, que Emmanuel chama Gesiel é moço de Corinto, o jovem de Corinto. É uma expressão que tem muito no Paulo Estevão se referindo a Gesiel. a Estevão. Ele fala o moço, o jovem de Corinto, quer dizer, referente à cidade. Tá. Lá na segunda parte... Desculpa, Joquedeb. Iossadeb. 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 Boa. Iossadeb. Isso aí. Obrigado. Paulo Estevão. Paulo vai manifestar um desejo de abrir uma igreja em Corinto. Então, por quê? Se vocês se lembram lá, que ele queria voltar para Corinto, aí ele passa em Jope, ele está ali e vê talvez o sítio da Abigail onde ela morou, onde Estevão teve, ele faz uma nostalgia, porque ele estava indo para Corinto abrir a igreja. Corinto vai aparecer mais no Paulo Estevão a partir do capítulo 6 e 7 da segunda parte. Vai aparecer muito, muito ali. Inclusive, Paulo, a segunda viagem de Paulo, ele sai de Éfeso para ir para Corinto. Existe, gente, vocês já viram que existe um mapa, quem tem Bíblia de Jerusalém, vocês já viram que tem um mapinha das viagens de Paulo? Já viram que está lá escondidinho, lá na página 1261. Tem um mapinha. Se vocês querem ver onde está Corinto, deixa eu ver se essa página é, não, 2169. Está lá antes do apêndice. Tem um mapinha aí na BJ. Quem lembra das aulas de história Guerra do Peloponês? Isso. É ali, naquela ilha ali que se chama Peloponês, ali que fica Corinto, bem na pontinha do mar, uma cidade portuária. Isso. E ali teve muita guerra. Teve a Guerra dos Dardamelos também. Isso, foi... Aliás, só para efeito de história, se vocês... Deixa eu ver aqui, gente, eu tenho um mapinha aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que dá para me apresentar um mapinha para vocês aqui de quem não tem a Bíblia de Jerusalém. Deixa eu apresentar aqui, olha. Estou exibindo aí, aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Aqui, olha. Corinto está aqui, como a... a Verônica colocou, tá? Você observa aqui, olha. Isso aqui é o mapa da segunda viagem de Paulo, tá? Inclusive, existem algumas diferenças do que está em Ato dos Apóstolos referente à segunda viagem de Paulo e o que está em Paulo Estevão. Mas isso é tema para uma conversa mais para frente. Não tem problema, não. Então, aqui é o mapinha segundo o Ato dos Apóstolos de como é a segunda viagem de Paulo. Você observa, gente, como que Paulo andou. E Corinto está aqui, tá? Aqui, aqui na época também era uma 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 província romana, tá? Depois passou para ser para os gregos, tanto é que é Grécia até hoje. Outra coisa também, isso tudo que vocês estão vendo aqui hoje é a Turquia. Tá? E eu passei bastante por esses locais aqui. E Cônio hoje se chama Cônia, tá? Então, algumas cidades mudaram de nome. Antioquia está aqui no meio, tá? Porque existem duas Antioquias, tá? Existe a Antioquia da Síria, que é aqui embaixo. Existe uma Antioquia que está no outro mapa. Existe uma outra Antioquia que está aqui no meio. Tá? Capadócia. Capadócia. Capadócia está aqui um pouquinho mais para cima. Então, isso tudo aqui, ó, Éfeso, Troa, de que hoje se chama Troia, tá? Isso tudo aqui é Turquia hoje. Com muito orgulho eu falo que eu passei para esses lugares aí. Mas isso é também uma outra história. Então, é só para a gente poder situar o como que era desafiador a caminhada, né? Inclusive, essa área aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, isso aqui é um deserto, gente. Isso aqui é deserto. Isso aqui é um deserto. Deserto da Capadócia que está englobando isso tudo aqui. E é muito interessante porque quando eu passei para lá, passei por lá, existem muitas montanhas feitas de pedra porosa. Ou seja, você consegue fazer uma casa na pedra. Inclusive, existe uma um monastério de São Basílio que está em Âncara. Âncara é a capital da Turquia que é a que fica aqui no meio. Onde São Basílio, depois no século oitavo e nono, ele fez toda uma igreja, toda uma cidade esculpida na pedra. Eu tenho fotos disso aí. Eu fui nessa cidade. Inclusive, as igrejas que ele fez são esculpidas na pedra. os refeitórios são esculpidos na pedra. Ou seja, assim, eles pegaram a pedra e esculpiram, escavaram para dentro. Escavaram. Então, é tudo esculpido. Então, eles tinham proteção e dentro dessa montanha a temperatura não variava. Não varia muito. Então, ficava mais ou menos entre 19 e 22 graus. Independente se estava quente ou se estava muito frio. Então, é uma coisa muito interessante porque Paulo passou por aí e algumas vezes ele ficou hospedado em caverna. Se lembra quando ele é roubado dentro de uma caverna junto com Barnabé? Está no Paulo Estevam. Ele estava dentro de uma caverna dessa. Onde os viajantes passavam e ficavam ali. Dormiam, pernoitavam. Porque é muito grande, gente. O deserto é muito grande. É muito grande. Se você percorrer, tanto é que as caravanas do deserto elas não percorriam mais do que 30, 40 quilômetros por dia. Elas tinham que parar. Aí você fala, nossa, 30, 40 quilômetros por dia é muito pouco. Muito pouco hoje para a gente que tem carro, que vai aonde quer, que vai para uma cidade ou outra. Mas imagina você no deserto com um camelo, uma caravana, com 80 camelos, com várias pessoas. Quanto que a gente podia caminhar? Então, fica aí. Deixa eu ver se eu tenho mais uma fotinha aqui. Isso aqui é uma outra, mas ela não está muito muito boa. Ah, esse aqui é o que está na Bíblia de Jerusalém. Essa é a fotinha que está na Bíblia de Jerusalém. Cadê? Tarso está aqui no cantinho, tá, gente? Tarso está aqui. Aqui, Capadócia está aqui, deserto da Capadócia. Tá? Aí, para quem gosta de futebol, Galatasaray, que é o time da Turquia, vem daqui, vem da Galácia. é conhecimento aleatório, tá, gente? Deixa eu ver se tem mais outra. Aqui, esse aqui está até... Aqui, está vendo uma Antioquia aqui? Uma Antioquia aqui no meio. A outra Antioquia aqui. Corinto aqui. É bom a gente ter um mapinha desse aí, a gente imprimir, colocar na BJ aí. fica bacana depois para a gente situar. Esse aí está melhor, porque o da BJ é terrível. o da BJ você tem que ter olhos de ver. Eu quase vou pedir para o aluno me emprestar para achar a polímpora aqui nessa história. O da BJ você tem que ter olhos de ver. Olhos de ver. Lembrando que aquela introdução que a irmã Aila fez para a gente, ela também colocou uns mapas bem interessantes lá, com as idas, os lugares onde ele parou. Tudo tem especificando no mapa que ela colocou também. Bem lembrado. E está gravado. Está gravado. Está gravado. Está gravado. Pode pegar lá, a primeira aula nossa, lá com a irmã Aila, na aula inaugural, onde ela colocou esses caminhos todos aí. Muito bem lembrado, Luciana. Muito bem. Obrigado. O Paulo escreveu essa carta aos coríntios em Éfeso. E é interessante que existe uma outra carta que ele escreveu que ele menciona no capítulo 5, versículo 9, se vocês quiserem abrir aí, Paulo menciona uma outra carta que ele escreveu. Infelizmente, a gente não tem essa outra carta, né? Porque muitas cartas a Paulo, que Paulo escreveu, foram perdidas. Então, menciona uma outra carta que Paulo escreveu, mas... Inclusive, essa outra carta é a primeira que é essa, tá? É a primeira que é essa. Paulo escreveu uma outra carta, essa aqui seria a segunda. Seria a segunda. Mas nós não temos essa outra carta. Então, é uma epístola perdida. Você só vai encontrar no mundo espiritual. Então, desencarnou, está fazendo parte do grupo aqui, vai lá na biblioteca, consulta, eu quero a primeira carta, a carta da epístola perdida. Depois, vem na reunião de reabastecimento e fala para nós, tá? Pessoal do grupo de Paulo, tenha uma carta, eu li. Então, sim, a gente fica comprometido, tá? Que, com certeza, não será eu, tá? Não serei eu, não serei eu. Então, fica o comprometimento aí para a epístola. Ninguém quer fazer essa pesquisa, eu estou vendo a cara de todo mundo aqui, ninguém é interessado nisso. Mas, todo mundo fugiu da raia, todo mundo mudo. Eu nem vou falar nada, não quero que... Fingido em lugar nem aqui. Inclusive, depois vocês peguem o certificado de que já fez o CARI epístola aos romanos. quando chegar lá no mundo espiritual, falar para o Venanço Café, né? Pessoal, olha, já fiz um CARI aqui, então essa turma aqui eu não preciso ir, tá? É desse jeito. Ô, gente, a gente tem cinco minutinhos aí. Eu acho melhor a gente deixar realmente para entrar na semana que vem, né? A gente acabou falando aí, observando algumas coisas aí. Tá? E na internet também tem muitas fotos de Corinto daquela época e Corinto hoje também. As coisas que já se modificaram, vale a pena de ver. Vale a pena a gente ver, observar, para a gente poder entrar dentro da história, gente. Isso mesmo. Para a gente observar, porque, assim, Paulo vai falar muitas coisas e vai falar assim, mas como que era na época? Por isso que a gente está fazendo essa introdução. Por isso que a gente está mostrando. É verdade que, geralmente, uma cidade portuária, ela tem esses desequilíbrios, morais e, né? Dentro das características. E ali era uma cidade portuária. A gente passava todo o comércio de toda aquela região ali. Então, isso aí descreve, né? A prostituição, a corrupção, a condenação. Era uma estrutura de uma cidade portuária. Era uma estrutura. Você lembra que eu mostrei para vocês a foto de Éfeso? Lá em Éfeso, lá em Éfeso, tinha lá o prostíbulo apontando. Então, era uma característica de uma cidade portuária. Vale a pena também, dever de casa, ler Atos dos Apóstolos, capítulo 18, mencionando a viagem de Paulo a Corinto. Muito bacana também. Porque muita coisa agora que a gente vai falar vai ter em Atos dos Apóstolos. E muitos estrangeiros também que iam para lá tentando enriquecer de uma hora para outra. Sim, sim. Então, era uma miscigenação muito grande de raças que tinha ali também. Total. Como ela tinha essa estrutura, é como se fosse Nova York hoje. Eu vou lá para ganhar dinheiro. Eu vou emigrar para lá para ganhar dinheiro. Está precisando, está fazendo. É isso aí. É a realidade de uma cidade grande. Ok? Deixa eu anotar aqui. Semana que vem? Semana que vem, 12h, não sei, gente. Dia 12. Dia do comércio vender para os namorados. Ok? Aí, semana que vem, a gente entra mesmo na epístola. Vocês vão reparar que o início da epístola é muito parecido com o que ele fez aos romanos, que é uma característica. Aí, a gente já começa a fazer uma comparação. A gente vai trazer muita coisa, gente, de Paulo Estevam para poder corroborar o que Paulo está falando aqui. É o benefício que a doutrina espírita traz para a gente e a gente tem que usar. Por isso, a importância de estarmos sempre trazendo Chico Xavier com o Emmanuel nas suas interpretações. Certo? Ok? Muito bem. Eu falei muito hoje, hein, viu? Hoje o grupo estava com poucas pessoas, quase particular. eu vou solicitar a Magda fazer a prece final para nós aí. O Sidney pode falar, Angelo. Quem tem o Evangelho de Emmanuel tem uma introdução que compensa dar uma letinha. Esse Evangelho de Emmanuel, ele, 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 será que ele tem em PDF? Você sabe? Ai, não sei do que. Depois a gente pesquisa, então. Evangelho de Emmanuel. Deixa eu anotar. É, esse Evangelho, né, que tem todas as mensagens, tem uma introdução que dá uma letinha. vale a pena. Qualquer coisa que a gente traga para a gente poder adentrar essa realidade é em benefício de todos. Ok, Angel, obrigado. Vamos lá, Magda. Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, agradecer a Jesus nesse momento que estivemos juntos, estudando mais um pouquinho, aprendendo todas as cartas de Paulo, buscando nos orientar com esse trabalho para que possamos aproveitar e aprender, colocar em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência com todos aqueles que nos servem. Que damos pelos nossos amigos, aqueles que estão na PEAC, no trabalho, né, no filme, que eles possam receber as nossas energias e também nós recebemos as energias que estão acontecendo lá naquele ambiente. agradecemos por tudo de bom que temos recebido, pelo trabalho intensificante na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam, possamos trilhar o caminho do bem, possamos ser melhores a cada dia. Que Maria de Nazaré possa nos abençoar, publica ao seu manto as nossas vidas, a vida dos nossos amores, a vida daqueles que estão passando por momentos aflutivos, por momentos dedicados na vida física, na vida espiritual, na vida moral, que eles possam receber, Jesus, uma orientação para que possam também sair desses momentos complicados. Que a sua luz, a sua paz nos envolva a todos nós, para que possamos continuar a nossa jornada equilibrados e buscando nos melhorarmos a cada dia. Permaneçam conosco hoje e sempre. Que tenhamos todos uma boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.